O mundo fala do direito das crianças Todo mundo diz que ela é a essência Como pode meu Brasil, alguma coisa lhe será Desenvolvido, seu poder e o seu tempo falar Como pode meu Brasil, alguma coisa lhe será Desenvolvido, seu poder e o seu tempo falar Hora de baixo da ponte, a rua é uma escola Desenvolvido, seu poder e o seu tempo falar Desenvolvido, seu poder e o seu tempo falar Como pode seu tempo falar Amém. Amém. Amém.